Eu sinto o cheiro Da erva no meu lado muito cedo Vinda da África e com respeito Tenho a visão do mundo e no que vejo Eu sigo a meditar, eu sinto o cheiro Da doce erva, doce aqui no rito É noite de atirar no tempo O cheiro traz a paz e a agonia afim Assim me faz tão bem E se faz-me rir e ver Novos olhos Com novos ângulos Ela faz Se me faz tão bem E se faz-me rir e ver Novos olhos Que baby Eu sinto o cheiro Da erva no meu lado muito cedo Vinda da África e com respeito Eu sinto Tenho a visão Tenho a visão Tenho a visão Tenho a visão Eu sigo a meditar Eu sinto o cheiro Doce erva, doce E se faz-me rir e ver É noite de atirar no tempo É noite de atirar no tempo É noite de atirar no tempo O cheiro traz a paz e a harmonia afim O cheiro traz a paz e a harmonia afim O cheiro traz a paz e a harmonia afim Me faz tão bem Me faz tão bem Que até proibir Não vai ser maior Convive a mina A pesca A pesca A pesca A pesca A pesca Tchau, tchau. Tchau, tchau.